olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia tá bom esse ponto ele é múltiplo de 10 mais um então primeiramente eu faço aqui 10 mais 10 mais 10 e assim por diante está lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui a primeira carreira faça as três correntinhas para virar tá então aqui eu conto 1234 aqui na quinta correntinha um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto uma duas três correntinhas aqui vou pular 12 aqui na terceira correntinha um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte 23 445 pontos altos então agora é só repetir uma duas três correntinhas pulo dois no terceiro um ponto baixo baixo uma duas três correntinha pulo dois aqui no seguinte eu faço novamente cinco pontos altos segunda carreira uma duas três correntinhas viro aqui no ponto seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas por um ponto ou no seguinte um ponto alto no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos um dois três correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas por um ponto e aqui eu repito novamente um ponto alto para cada ponto três vezes ok carreira 3 uma duas três correntinhas por um ponto alto e vou virar um ponto alto e aqui no espaço um ponto baixo 1,2,3, aqui no espaço um ponto baixo 1,2,3, aqui no espaço um ponto baixo um ponto baixo 1, 2, 3, aqui eu vou pular um, vou vir aqui no seguinte, um ponto alto. Agora é só repetir, uma, duas, três correntinhas no espaço, um ponto baixo. Três correntinhas no espaço, um ponto baixo. Três correntinhas no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Carreira 4, uma, duas, três correntinhas, vou virar, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nesta argolinha, tá? Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto, novamente nesse mesmo lugar, dois, novamente nesse mesmo lugar, três pontos altos. Então, agora é só repetir. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesta argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, três correntinhas, e aqui no ponto alto, faço três pontos altos, ok? Então, agora é só seguir fazendo até o final. Carreira 5, uma, duas, três correntinhas, vou virar, aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto, ok? Uma, duas, três correntinhas, venho nessa argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Agora eu vou trabalhar aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, faço dois pontos altos, nesse mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, dois pontos altos, no mesmo lugar. Então, agora é só repetir. Uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos. Aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto, dois pontos altos, no mesmo lugar, ok? Carreira 6, uma, duas, três correntinhas, vou virar, aqui no ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas, aqui no ponto baixo, um ponto alto, duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto, para cada ponto, tá? Agora é só repetir. Duas correntinhas, um ponto alto, um ponto alto, um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui eu repito novamente, um ponto alto, para cada ponto. Bom, esse ponto, é intercalado, ok? Então, eu coloquei aqui, outra cor, ok? E vou passar para vocês, pelo menos aqui, o começo, tá bom? O final, sempre será igual, como aqui, ó, começo e o final, é a mesma coisa, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha, viro, e vou fazer a primeira carreira, tá? então aqui ó nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto novamente mais um ponto alto aqui tá no ponto alto um ponto alto e aqui no espaço eu faço mais dois pontos altos ok então aqui ó uma duas três correntinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço eu vou repetir novamente a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ok agora eu vou repetir a segunda carreira tá então aqui vou fazer uma duas três quatro correntinhas sendo que três é pra dar altura e uma de espaço ouvir aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu pulo um ou no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois aqui no seguinte três pontos altos tá então agora é só repetir a segunda carreira mesma coisa que eu fiz aqui na segunda carreira vou fazer aqui também ok então agora eu vou repetir a terceira carreira ok então aqui uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas por um ponto bloco no seguinte um ponto alto ok então agora é só vocês seguirem fazendo a terceira carreira e aí Obrigado.